TVC Rio apresenta Núcleo de Carnaval, apresentação Carlinho Serra, o melhor do Carnaval, você encontra aqui, TVC Rio. TV Rio Samba em parceria com o Carnaval do Rio, do Núcleo de Carnaval da TV Comunitária, canal 6 da NET, hoje o papo é bloco e banda, mas o negócio é o seguinte, são 451 blocos e bandas. Eu coloquei no site da TVRioSamba.com a ordem do dia 16, do dia 17, quais os blocos que estarão nas ruas, bloco de rua, alegria do povo carioca e na presença aqui, como eu moro na Tijuca, a minha neta mora aqui no Largo da Segunda-feira, eu estou com o amigo Reinaldo, que é do, eu ia falar bloco, é da banda do Largo da Segunda-feira. Não faço errar, né Reinaldo? Cadê o microfone Reinaldo? Muito obrigado Carlos pelo espaço que você está abrindo para a gente, isso para nós é muito importante estar participando nesse seu programa e eu procurei trazer aqui uma série de pessoas, o maior número de diretores possíveis, estarmos bem representados aqui, porque para nós é muito importante, isso é uma divulgação, né, nós desfilamos dia 28, numa terça-feira de carnaval, tá, já estamos aqui a toda mil, né. Já fez o ensaiozinho? Já estamos a mil, a mil. Me falaram que sábado tem um ensaio, pô. Sábado a gente vai prestigiar uma outra banda com a irmã, tá, que destila... Dá o nome dela, pode falar. É a banda DOC, claro que eu vou dar o nome, dá o nome da banda DOC, Presidente Jorginho, tá, nós aqui somos parceiros, amigos. E aqui, aí é o seguinte, esse galo aqui, qual é a sacanagem desse galo aqui? Esse é o símbolo da banda, né, esse galo nasceu em 26 de dezembro de 1989, tá, tá aqui até hoje, 27... Tá cantando até hoje. 27 aninhos cantando e arrebentando aqui, a Tijuca treme, né, a Tijuca treme. A gente vê que tu tem um assistente aqui, né, que gosta de falar dessa, né. Eu vou passar a bola aqui pra ele agora, o meu diretor de relações públicas, tá. Pô, pode deixar a bolsa, aí tem dinheiro, cara. O Binha vai apresentar... Mas não entra na frente da câmera, não, faz assim, ó, abaixa um pouquinho, vai assim, abaixa, vou abaixar junto contigo. Abaixa, passa pra cá, aí você entra ali, ó. O Binha vai... O intérprete é meu amigo, cara. O Binha vai apresentar o pessoal, eu vou ficar sentado agora vendo o trabalho dele. Tá, o Binha... Passa a bola. Ó, Binha, segura o microfone. Eu falei pra não ficar na frente, o Reinaldo entrou, mas olha aqui, ó. Ó, Binha, você vai apresentar, eu vou até sair de cena, já me falaram que você gosta de falar beça. É verdade isso, cara? Não, eu gosto de falar pouco e falar certo. Não, pô. Isso aí vai apresentar e falar que coisa. Aquele cara é engraçado, né? Eu conheci ele lá do Cabral, Unidos do Cabral. Joia rara da banda do Largo da Segunda-feira. Ele veio uma cantora japonesa lá pra tocar junto com eles. Joia rara da banda do Largo da Segunda-feira, Nego Martins. Então é o seguinte, eu vou deixar você à vontade pra você dizer o nome das pessoas aqui. Falou, Carlinhos. Mas eu vou mostrar a câmera. Começa por aqui porque vai ser mais fácil, cara. Tudo bem, tá bonito. Valeu, Carlinhos. Valeu. Bom, agradecer muito, né, a TVC Rio, né, o Canal 6 da NET-RJ. E eu vou apresentar aqui parte da diretoria da banda, porque infelizmente, por motivos de forças maiores, alguns membros da diretoria não puderam estar presentes. Meu amigo Nelson, que tá ali também dando de olho, operador de TV, certo? Cameraman, tá bonito. O meu presidente, né, Reinaldo, agradecer a ele também o esforço que ele tem feito pra levantar a banda e botar o nosso... Ah, o Nelson tá querendo aparecer aí, o Nelson. Primeira dama, certo? Dona Selma, presente aqui com a gente, certo? Os diretores, Helme, Isabel, Edna, Bete, tô aqui presente. Meu amigo Gil, diretor e grande colaborador da banda, presente aqui também, certo? E vamos aí, ó, nossas musas, vamos para as nossas musas, Fernandinha, musa da banda, a princesa Alissa, e a minha grande destaque, Vivi Araújo, certo? Só gente bonita. Além das musas bonitas, um apresentador sexy como eu. Vamos que vamos, os cantores, Nego Martins, Joia da Tijuca, Pepe Niterói e Bianca, no cavaco, Alexandre. E vamos que vamos, faz barulho que é pra gente vir. Essa é uma pequena amostra da banda do Largo. A banda do Largo chegou, Sou da banda do Largo, meu amor, Vem o quê? Vem mexer, a sua fantasia, O nosso carnaval, Só tem alegria, A nossa banda, a explosão, O canto naval, E o peito, A banda do Largo chegou, O nosso carnaval, O que é pra gente vir? A banda do Largo, meu amor, Vem o quê? Vem pra banda, vem, Vem pra banda, vem, Do lado da segunda-feira Vem pra guarda bem Vem pra guarda bem Do lado da segunda-feira Vem pra guarda bem Vem pra guarda bem Vem pra guarda bem Vem pra guarda bem Faz a cabeça Vem pra guarda bem Do lado da segunda-feira Vem pra guarda bem Música 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 Calinho, 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 legal, legal, cara, deixa eu falar com o negão ali, que esse negão aí eu conheço ele lá do cabral, cara Acho que ele podia agitar e fazer de novo, o que foi bom Música Música Pô vocês mandaram, mandaram muito inteira E aí, meu irmão, quer dizer que você veio aqui pra essa apresentação e esqueceu o Tantã em casa, rapaz? Pô, esqueci, rapaz. Brincadeira, né? O instrumento que você gosta de ficar abraçado nele, pô. Pô, vendo essas musas bolidas, pô, a gente até esquece tudo. Esquece tudo em casa. A gente vem pra rua e diz, pô, olha só o sorriso dessa menina, olha o sorriso da nossa... É por isso que esse cara tava cantando, o Reinaldo, ele tava cantando. Com a cabeça pra lá, vai ficar com o torcicolo o cara aí. Será? Não é não? Aí, Pepe Niterói, diretamente de Vila Isabel. Já fui de Salgueiro, moça da Independente Padre Miguel, virador, Estácio de Sá. E agora, você tá no bloco do Largo na segunda-feira, e o que mais? Banda do Largo na segunda-feira, também estou, também, na Banda Docto, que a gente vai sair também no sábado agora. Mas é o seguinte, o bagulho é doido, o bagulho é aqui, na Banda do Largo. O Largo é que vai ferver, terça-feira. Terça-feira, a gente vai botar a população, a comunidade, os moradores, pra sambar, curtir com muita alegria. Vai dar 10 mil como no ano passado? 10 mil não foi, Reinaldo? 10 mil no ano passado? 10 mil, acho que vai ter que aumentar esse cachê pra 20 mil. É. Vou falar com o segundo intérprete ali, cara. A gente tem que valorizar quem tá queimando o som aí. Não é não, irmão? A gente não tem que valorizar quem manda a voz? Com certeza. Que Deus abençoe a tua, Carlinhos. Sem você, isso aqui não tava acontecendo. Que isso, cara? Eu dou a maior força pra todo mundo. O pessoal fala assim, eu não tenho espaço, eu não tenho espaço porque não me conhece, cara. Não, eu queria falar de antemão com essa garrafa que botaram aqui de propósito. Eu não bebo, essa garrafa é do Nego Martins. É por isso que ele não vai de governo. Cara, eu pensei até que aquilo ali fosse o charuto aí. Não, mas parece, parece. Pô, parece o charuto, cara. Parece, mas não é. Caramba. Isso aqui, meu amigo, o Binha. Olha aí, ó, podia ser a cachaça e o charuto, não é não? O Binha, o nosso amigo agora que é o operador de câmara, o camaramã, hein? Ah. Você trouxe isso aqui de onde, esse instrumento? Não. Isso aqui vem diretamente de Cuba. Então, o subjetivo... Ah, que vem de Cuba lançando, cara. Isso aqui é, vai pra lá. E o que que acontece? Esse papo de negócio que vem de Cuba lançando, não é maneiro. É Cuba aqui, Cuba lá. É, mas aqui o que que acontece? Isso aqui foi feito em homenagem ao Fidel Castro. Ah. Então, por isso que tem esse formato. Mas, voltando a falar de samba, é uma satisfação muito grande poder figurar no carnaval. E muitas pessoas, hoje a gente, as pessoas que vivem o samba hoje têm um conceito deturpado do que é, e o samba perdeu muito a sua essência. E, tipo assim, quem saiu do bloco e hoje tá numa grande escola, que tá figurando na Sapucaí, e às vezes vira as costas pra origem. Ah, tem muito, tem muito... Eu digo com muito orgulho que eu, a minha raiz no samba é uma escola em Nova Friburgo, Imperatriz de Olaria. Saí de lá, da terra do Benito de Paula. E fui abraçado pela Vila Isabel, fui pra São Paulo, Nenê de Vila Matilde, Vila Maria, e hoje eu bato no peito com orgulho e digo que estou fazendo parte da banda do Largo da Segunda-feira. O Reinaldo é um grande amigo, o Nego Martins é um irmão, um grande artista. Tem a Bianca, que é uma excelente cantora, tem o Alexandre, tem as musas maravilhosas que fazem um trabalho. As pessoas olham essa beleza toda, não sabem o que é, pra elas manterem isso. Então, tipo assim, se elas que tem que se preparar pra poder atrair o olhar do público, estão aqui no Largo da Segunda-feira, por que que a gente não vai tá? Então, a gente tá junto. Segundo, terça-feira de Carnaval, Rio de Janeiro e adjacência. Dia 28. Dia 28. Tem o nosso amigo Nelson aqui, a Isabel, a Bete aqui atrás, nossos amigos, a galera, a galera também. Tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo. Aí, ó, tem tempo. Pô, vou botar um pessoal pra falar aqui. Cadê? Tá na hora. Vem cá, vocês fugiram por causa de quê? Não, vem cá. Não, fugiram. Pô, que isso? Tá escondendo o quê? O cigarro? Vai fumar? Pô, vai armar, vai fumar. Vem cá. O que que cê faz aqui na banda? Eu sou diretora social. A gente trabalha o ano todo fazendo eventos, vendendo rifa, trangarear pão, fujo para o Carnaval. E eu tô aí só pra somar, né? Ah, é? Já desde... Vou pegar esse microfone pra você assim. Você não vai pegar o som desse pessoal. Esse pessoal fala pra cacete. Aqui, ó. Segura aqui. Ó, mas é pra falar, né? Pra ficar olhando... Vamos falar. Ela ficou olhando o microfone assim, Reinaldo? Bom, o nosso trabalho na banda... Então, é esse trabalho social que vocês fazem? Como é que é? É, o trabalho que a gente faz. A gente vem de rifas. As rifas o ano todo. Vivemos de doações. A comunidade daqui, os comerciantes... Fala bem, esse nome vai sair. Os comerciantes patrocinam a banda pra fazer as camisas. É, a blusa tá bonita, hein? Atrás tem todos os comerciantes do bairro. Tem os fundadores da banda que ajudam. Nós vivemos de doações. A banda não pode... Agora, já que vocês vivem de doações, aproveita e fala o seguinte. Quem é do Largo da Segunda-feira, em adjacências, aqui na Tijuca, de repente, pode participar. Pode comprar a camisa. Pode. Pode chegar, ainda. Fica aqui, cara. Nós temos os pontos de venda nos bares, que são patrocinadores. Baby's Moon, que é a sede da banda, ali na Conde de Bonfim 25, aqui no Largo também. Tem aqui o Bar do 2, que é São Francisco Xavier número 2. Tem o Reencontro, que é a Doc Lobo 452. Isso é importante falar, porque as pessoas às vezes querem ter acesso, querem comprar a camisa. É ou não é verdade? Temos a Banca Venadouro, que fica bem na esquina da Alfredo Pinto, na padaria Rita de Cássia, que é uma padaria muito famosa aqui no bairro. E a gente está aí... Do lado do banco, do Citibank, né? Exatamente, em frente. E a gente faz o trabalho social aí o ano todo, o Gareno Pinto, para botar o Carnaval na rua. Essa feira de Carnaval, dia 28, a partir das 16 horas, na Conde de Bonfim 25. Eu vou estar aí, vou aparecer, vou aparecer. Então a banda está aí para fazer bonito aqui nas 16. Isso é importante, as pessoas tomarem conhecimento, que a banda, a bloco, o pessoal rala para botar na rua. Não é mole não, cara. Quer falar, Reinaldo? Vou passar aqui para o presidente. Ela vai fumar um cigarro. Peraí, peraí, Isabel. Olha lá, pode falar, Reinaldo. Ô, ô, ô. Diga aí. Fala. Não, pode falar, olha para lá, olha para lá. Eu quero apresentar a você, doutor Gilberto Mendes, meu diretor, mais novo diretor da banda. É, meu patrocinador, meu patrocinador. Então, sou colega. Sou, né? É, sou. É, eu atuo na área criminal há uns 30 e poucos anos. Só para você ter uma ideia, ele é diretor da banda, ele é patrocinador da banda e ele é colaborador, além de patrocinador, também colabora. Chega junto sempre no que precisa. E samba também, cara? Desfila. Não, mas ele só gosta de apreciar. Eu vou deixar ele falar um bocadinho. Ah, legal, legal, legal. Valeu, Reinaldo. Obrigado, presidente. Mas aí, nobre colega, quer dizer que você abraçou essa causa aí do Largo da Segunda-feira, né? É, o nosso presidente me convidou. Ah. Hoje é o primeiro ano que eu venho atuando pela banda, né? Eu já saio todo ano em algumas escolas, mas esse ano eu estou interagindo, participando, como o Reinaldo falou, ajudando essa grande família que é a banda. É, porque disseram aqui que no dia do ensaio, no dia que você vai para a rua, são 10 mil pessoas, cara. Não, a gente carrega, arrasta, muita gente dessa comunidade maravilhosa que é ativista. Legal, cara. É um trabalho bacana que o nosso presidente, toda a diretoria, todos os participantes, essas meninas todas fazem para a gente aí. Legal, é uma satisfação muito grande e poder até passar isso, porque as pessoas falam, acham que bloco não é a alegria do povo, mas de bloco. Não, pelo contrário, pelo contrário. É o mais verdadeiro, concorda? Sim, é uma família, né? É uma família em harmonia. As crianças vão, as esposas, não tem problema nenhum. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ainda é um bom carnaval. Legal, legal. Obrigado. Ó, satisfação. E eu vou continuando aqui, porque eu ainda vou falar com as musas aqui. Caramba, não sei nem por onde que eu vou. Faz o seguinte. Fala. Fala comigo. Ó, binha, repórter por um dia, Pepe Niterói. Vai ter zoeira. Vai ter zoeira. É claro. Quem que tem zoeira? É maluco. Olha a entrevista aqui. Vai ter zoeira. E como vai? E como vai? A banda do Marcos da China. É isso aí. Continue assistindo o Núcleo de Carnaval do Rio. Ouça a Rádio K em seu celular. Acesse www.radiodok.com www.radiodok.com É uma pessoa que colabora de uma certa forma e muito com a banda do Largo da Segunda-feira. Fernando, de público aqui, meu, muito obrigado aqui por... Sempre que a gente precisa, que você está com as portas abertas aqui, sempre disposto a nos ajudar. E nós somos muito agradecidos a você. Se quer dizer, falar... Nada a agradecer. Dizer que o espaço está sempre aberto aqui para a banda do Largo da Segunda-feira. E estamos juntos. Só agradecer. Obrigado, Fernando. Nada, querido. Muito obrigado. Tá? A banda do Largo é um show Oh, 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 oh Oh, oh, oh A banda do Largo é um show Fala lá. Quando ela sambar, por favor não enlouqueça Da banda do Largo quem vem, Andressa Quando ela sambar, por favor não enlouqueça Da banda do Largo quem vem, Andressa Ai, continua baixinho, continua baixinho aí, ó E aí, Andressa? Pô, que bacana, né? Chegou bem, não chegou? Cheguei, cheguei bem, cheguei bem E você, quantos anos você tem aqui, Tia? É o primeiro ano? É o primeiro ano que eu saio aqui da banda, é E quem te convidou? Nego Martins Ah, é? Nego Martins O Nego Martins? Então é por isso que ele tá fazendo esse charme todo, né? Eu conheço esse cara já de muito tempo E você, desfila em alguma escola de samba? Eu saio na Inocente de Belfort Rocha Também no sábado de carnaval Ah, lá com o meu amigo Peixinho, já sanando Isso, isso aí Não é verdade? É Eita Do Reinaldo, que já foi vereador, não é mais, né? Não, não é mais, não Ele só tá se dedicando à escola de samba? Tem que se dedicar um pouquinho mais, né? É, com certeza Mas aquela escola tem uma cor bonita, né? É Eu gosto, eu gosto daquela cor Eles já foram lá no outro programa que eu tenho em parceria contigo do Gato Do Gato de Pratas Você deveria ter ido, hein? É, não, foi o primeiro ano que eu saio lá também Esse ano é o primeiro ano que eu saio lá também Eu tô conversando, não, não Não, foi um amigo meu que me levou Ah, é? Um amigo meu que é fotógrafo, o Arya, ele me levou Agora, fora aqui da banda, tem um outro bloco que você sai Porque o pessoal sabe como é que é, né? Mulher bonita, que sabe sambar e coisa e tal Tá sempre nessa, né? Não, não, só agora, só mesmo, só na banda aqui do Largo mesmo E na Inocente, só Ah, é? Só Legal, Andressa Tá bom? Ó, foi uma satisfação muito grande Espero que no dia 28 você saiba muito Porque eu vou registrar Com certeza Vou gravar, hein, vou gravar Com certeza Foi um prazer Tá legal? Tranquilo? Tá, tranquilo Aí, ó E agora quem vem? Obrigado, Andressa Vem tirando onda Vem nossa musa Que é Fernanda Vem, vem, vem Vem tirando onda A nossa musa Que é Fernanda Vem, 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 vem Dê, vem Oh, 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 oh Oh, oh, oh A banda do Largo Que é a show Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que tem? A banda do Largo Nossa, filha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aí, Fernanda? Você vê que honra Chega mais pra cá, Fernanda Que honra, né, cara? Sim, claro É uma honra mesmo A mesma coisa que eu perguntei para a Andressa, vou perguntar para você. Sim. Para depois a Viviane ficar ligada aí no que vem. Quantos anos você tem aqui da banda? Chega mais para cá, chega mais para cá para enquadrar aqui. Esse é o meu primeiro ano. Primeiro ano também? Eu participo da banda. Tive a honra de ser convidada até pelo Nelson Vaz, que me convidou. A gente se conheceu na quadra da Boêmia Jalma, onde eu sou rainha de bateria. E a amizade foi nascer. Qual foi a quadra? Boêmia Jalma. Ah, você também é a rainha de bateria. Sou, sou, sim. E esse ano também. O presidente é o Cláudio, né? É. É, o presidente é o... Ah, não, ele é da outra. Isso. E vem cá, escuta só, você ainda está lá rainha. Tô. Então você vai desfilar na Intendente. Isso. Vou desfilar. E depois, e outra escola, da Estácio? Vem na Estácio de Sá e vem na Alegria da Zona Sul. Ah, junto com a Veronice? Isso. Você lá o quê? Musa? Não, lá eu sou destaque de carro. E na Estácio de Sá eu sou destaque do carro Abre Alas. Que beleza, né? Não vai para o asfalto, só você vai no lugar, só dá paradinha no carro, né? É isso aí. E você, e você, e bloco ou bandas, você tem outra banda, outro bloco que você trabalha? Eu já venho desfilando no Carnaval há mais de 30 anos. Que eu desfilo no Carnaval. Você tem mais de 30 anos? Eu tenho 41 anos. Ah, não, você está de brincadeira. Eu fiz agora no último sábado, 41 anos, dia 11. Pô, vem cá. Eu estou crente, olha lá para a câmera. Eu estou crente que ela é uma menina com menos de 30. Aí ela fala, já desfila mais de 30. Olha lá. Ela que ela antes que nasceu, ela já desfilava. Caramba. Mas vem cá. A história dessa menina aqui... Você disse a idade que ela tem, caramba. 41. Mas não reflete isso não, a gente tem 29, caramba. A história dela é interessante. Nós estávamos escolhendo uma musa para a banda. Aí mandamos vir aqui algumas pessoas para a gente ver. Ela foi a primeira que chegou aqui. Aí quando ela chegou, conversa daqui, conversa ali, a gente estava escolhendo musa, passista. Aí vira-se a Isabel e falou assim, bom, você que vai resolver isso. Não, a musa eu já escolhi, já está aqui na minha frente, está sentada aqui na minha frente. Então foi, bateu e... Entendeu? Aí eu falei, musa a gente está escolhida. Agora vamos partir para a horta. Musa a gente está aqui na minha frente. Mas não parece a idade que tem, não. Foi a conversa, caramba. Foi verdade. Ah, sim, eu falei certo. Foi uma conversa entre eu, o presidente Nelson, a direita Isabel e o Nelson. Nelson Vaz. E assim, foi um conjunto muito bom. Foi uma conversa muito produtiva. É o Nelson que apresentou ela. E você ficou feliz na vida. Foi uma conversa de samba. Foi aquela... Foi aquela... Foi aquela harmonia, né? Acabou, acabou, legal. Está sentado no meu lado. Eu me pagamento, eu vou fazer comida. Eu vou gravar aqui na minha frente. É isso aí. Legal. Vou gravar. Nessa feira eu vou estar gravando. Escuta. Então, o que... Não acredito. Entendeu? Que beleza, que beleza. Eu fui batista atijucano há seis anos. Ah. E pelo carnaval, acho que eu já vi quase todas as agremiações. Tanto das... Do sambódromo, também já participei também em escola mais intendente. Já fui rainha de bateria da Vá de Lobo, que infelizmente está... Enrolou a bandeira, né? Enrolou a bandeira esse ano. Eu falei com o menino lá, inclusive no carnaval, quando ninguém estava presente. Eu falei assim, ó, desfila, cara. Vai com esse pouco de pessoas que tem aqui. Ele ficou muito sentido. O chorou. Sabe? Eu... Isso é falta de amizade, né? Porque as outras coisas, irmão... Ela já veio... Ela já vinha, já foi enfrentando alguns problemas já dentro da escola. Eu fui aí o ano em redação do samba deles, no carnaval de 2011 para 2012, que eles reverenciaram essa iavada. E eu fui escolhida para ser ela. Já vim como comissão de frente, já vim como rainha de bateria deles, já vim como musa deles também. É. Como diretora de aula de passista, a gente vai sempre somando, né? Não adianta a gente estar numa escola na Marquês. É o Adão, o Adão que é o presidente agora. Ele cheio de garra, cheio de vontade para botar o carnaval na rua, mas se a comunidade não chega junto, fica difícil, né? Fica difícil. E esse ano também, já é o meu segundo ano consecutivo, como rainha da bateria lá da Boêmia, com o presidente Carlos Botero, que é o novo presidente... Mas eu vou aparecer lá na Boêmia, hein? Vai sim, sexta-feira é o nosso ensaio geral. Sexta-feira qual, agora? É, começa a partir das... Oito e meia? Isso. Aperta aquele posto, né? Isso não tem uma ruazinha que entra? É, na rua da padaria Verão Vermelho. Não é uma ruazinha? Dos músicos. Não, ela mudou, ela está ali na rua dos músicos. Ah, na rua dos músicos? É, o ponto de referência é na rua Vermelho. Ah, tá, tá. É aquela que desce assim para a esquerda, não é isso? Isso. E depois vai para o conjunto de residência. É isso aí. Aí a gente está lá, com uma bateria boa também. E a gente está espalhado aí pelo carnaval carioca. Acho que o importante é o carnaval carioca, né? Ele não parar. Já vi que é você que aqui tem mais história, né? Ah, tem. Há muitos anos mesmo. O carnaval para mim acrescentou muito. Eu sou muito ligada à cultura. Eu gosto da dança. Eu acho que o carnaval para mim é mais pelo lado da cultura, né? Infelizmente hoje o carioca, não só o carioca, como outros estados, está enfrentando um carnaval assim diferente. Tem pessoas muito chateadas afastando o carnaval porque carnaval é só dinheiro. Mas ainda existe aquele grupo de sampistas que faz o carnaval cultural. Agora o carnaval de rua está aumentando. Sim, claro. Você vê que eu falei no início do programa, 451 blocos e bandas. Está lá no meu site, lá no tvriossamba.com, a relação de todos eles. O dia que vai desfilar, a hora que vai sair. Desfilar não. A hora que vão sair para animar o bairro, né? O bairro. Isso aí é importante. Eu fui convidada aqui para o Largo da Segunda-feira. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz porque aqui eu encontrei uma família. Mas é sempre isso. É muito bom. Bloco e banda é isso aí. O nosso encontro, mesmo que seja para reunião, geralmente a canção ativa sempre é bom. É uma família. É agradável. A gente tem prazer. A gente vai ficar juntos aqui para o grande carnaval. Vou te alugar mais, porque você, pela experiência que tem, tem muita coisa. Nós vamos apresentar um bom desfile, né? Vamos sim. Eu já falei para o presidente que esse anjo a gente vai arrebentar aqui na banda, porque vai ser um bom desfile. Está com uma boa repercussão na internet. É. Está bacana. Vai aumentar, vai aumentar. Vai aumentar agora. Vai aumentar agora. É. O tempo está bacana. Porque agora com o programa... São meninas muito legais, são meninas muito bonitas. Acho que só veio para acrescentar. Não tem ciúme, não tem nada. Todas são bonitas. E aqui está, ó. Já está com a faixa aqui, ó. Infelizmente não estão todas aqui, com a nossa madrinha não está, que é a Veronice. É, eu entrevistei segunda-feira, segunda-feira e amanhã, amanhã, amanhã não. No próximo, no dia 26, domingo de carnaval, a entrevista com a Veronice, que é a rainha também na Europa, entendeu? É a nossa madrinha aqui da banda. É a rainha da alegria da Zona Sul. É, e temos também a nossa rainha, que infelizmente também está ausente, mas assim, é um grupo bom, se encaixou. Não, legal, legal, cara. Bacana, eu acho que desde o primeiro encontro, a gente não tem o que reclamar. São todas muito bonitas, todas sambam. Eu acho que... É que é importante, né? Porque tem umas aí, o pessoal, às vezes, fala de rainha de bateria. É, é complicado. É complicado. Ser rainha é muito difícil, porque quando a gente já está na escola, as pessoas já chegam, chegando, né? E a gente tem que se precaver, né? Porque hoje elas estão sempre querendo disputar, mas eu acho que a gente tem que ter o respeito à coroa, à coroa da pessoa, à coroa da rainha, à bandeira da casa. Eu acho que toda rainha é merecedora. Se ela conseguiu esse posto de rainha, é porque ela é merecedora. Tem um respeito dentro do samba que já fez alguma trajetória. Agora eu vou fazer uma pergunta, que nesse programa, junto com o Tico do Gato, que eu faço, que é o Gato de Prata na TV, a gente fez essa colocação. Você acha que a rainha de bateria tem que ser da comunidade? Acabar com esse negócio de atriz e global? Olha, eu acho que sim. Pode falar à vontade aqui, que eu não tenho... Não, eu sempre fui a favor da comunidade. Quando eu era do Império Serrano, que é a minha escola de coração, eu sempre fiquei ali defendendo a comunidade, eu acho que é bacana. É povo, sabe? É mais caloroso. E eu acho que você botar uma rainha de bateria da comunidade, só tem a acrescentar. Ela vem com mais garra, né? Vem com mais garra, mas também tem aquela aceitação, né? Para ser uma rainha de bateria, acho que tem que passar por outros quesitos. Simpatia, humildade... É bom ela já ter sido passista por um tempo. Ter sido passista, ter conhecido outras escolas, ter uma boa comunicação com as pessoas, porque eu acho que assim, a gente precisa deles. A gente no posto de rainha de bateria, nós precisamos muito mais da comunidade, muito mais do que estão à volta, do que de repente uma coroa bonita, uma faixa bonita, um sapato novo, eu sempre falei isso. Isso daí faz parte, né? A gente tem que estar sempre bem apresentado. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que a comunidade, a gente tem que estar sempre junto, a gente tem que ser o povo, a gente tem que ser calórico sempre com as pessoas, né? É isso que a gente conversou tudo no Papo sobre Rainha, que vai rolar no dia 26, dia 26, domingo, às 16 horas. Quer dizer, o pessoal vai para o carnaval depois das 6, né? Então, às 4 horas vai dar. Está acordando de repente, vai lá pelas duas, não é verdade? É verdade. Fernanda, foi uma satisfação muito grande. Vou te usar, hein? De vez em quando, hein? Porque você já foi de muita escola de samba. Sim. É papo. Aí a gente volta já. E é o seguinte, Nego Martins. Quem vem aí? Quem vem? Cadê o cara do cavaquinho? Obrigada. Beijão, Fernanda. Eu vou falar pra você e não vou mais repetir. Bate palma e faz barulho pra viver. Bate palma. Bate palma e faz barulho pra viver. 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 Esse é o Nevo Martins. E aí, Vivian? Ó, a Vivian fez questão de comparecer, mas ela tá com febre, com dor de garganta. Isso. Não pode nem falar. Ainda bem que você não vai cantar, né? É, cantar não dá. Nem que eu tivesse boa. É, não dá. Não é a tua praia, né? Não, não. Ó, a Vivian, já tá falando aqui, é Viviane de Araújo. É do Salgueiro também, não é verdade? Só do Salgueiro? Só do Salgueiro. Só do Salgueiro. E é destaque aqui na banda do Largo da Segunda-feira. Aliás, só tem três aqui, mas o número de musas, rainhas, destaque... Ih, tem de montão aqui. É, tem bastante gente. Todas de peso, hein, Vivian? Que samba muito, hein? Isso aí, isso aí. Entendeu? Ó, as pessoas podem ser... Eu tô falando com você a primeira vez, mas eu já conheço, porque eu já apresentei um evento lá no Salgueiro, eu já gravei lá, então eu já gravei vocês ali na área. Entendeu? Então, Vivi, já sei que vocês têm samba no pé. Mas diga aí, quanto tem aqui da banda? É o primeiro ano? É o primeiro ano também. Também? Também. Toda gente nova? Toda gente nova. Então é pra arrebentar. Se deu 10 mil pessoas no ano passado, esse ano, então vai arrebentar? Com certeza, com certeza. E no Salgueiro, há quantos anos? No Salgueiro vai ser meu sétimo ano. Sétimo ano? Isso. Eu vim três anos na ala e agora é o meu quarto ano no carro abre alas. Que legal, pô. Bem, bem, hein? Bem, velho. Eu tô até com vontade. Como é que foi o ensaio? Você se sentiu? Ah, o ensaio é ótimo. O ensaio técnico é ótimo. Agora, no dia do carnaval, no dia do desfile, a gente não se diverte. Porque a preocupação é muito grande, é um trabalho de meses, né? De muito tempo. Então é muita preocupação em cima da gente. A tua fantasia é uma coisa assim... É bonita. Tá no carro. Peguei hoje. Acabei de vigilar. Eu já sei que você vai chegar em casa, vai vestir. Já vou, vou. Vai pro espelho, não vai não? Claro, vê se tá tudo certinho, tudo bonitinho. Não vai fotografar aí. Não pode, não pode. Não pode, não. É segredo? É segredo. É segredo, senão perde a graça e a surpresa. Bom, então quer dizer que já tá tudo adiantado bem lá, né? Sempre, sempre. O Salgueiro é bem organizado. Falar nisso, o meu amigo Tico fez uma entrevista com a presidente e ela falou uma coisa engraçada. Ela falou o seguinte, tomar conta da escola é a mesma coisa que tomar conta da casa. Por isso que ela tá tranquila, que tá tudo pronto, tudo arrumadinho, tudo certo. E é verdade, né? Você tá indoçando as palavras dela. Com certeza, com certeza. E agora é só a gente fazer um bom carnaval, né? Quem sabe esse ano. É, porque é o seguinte, porque o Salgueiro sobe e chega lá pertinho daqui um pouquinho no finalzinho, né? É isso aí, eu preciso ser campeã. Preciso ser campeã. Já faz alguns anos, né? É isso, já faz alguns anos. Vamos ver, vamos ver. Tô com fé, senhora. Aí, ó, dia 28, vou estar aqui gravando vocês, hein? Ok, tá ótimo. Tá ótimo. Vamos embora aqui perto, então, quer dizer. Que bom, legal. Vivi, um bom carnaval pra você. Obrigada. Tanto aqui quanto no Salgueiro. Obrigada. Estima suas melhoras. E não esquece aquilo que eu te ensinei, hein? Vai melhorar tua garganta. Pode deixar, obrigada. Ó, não é caipirinha, não. É um negócio sério. É um legume que resolve. Eu não vou fazer aqui porque eu não sou médico, né? É, não vale fazer propaganda. Então é isso aí, a gente volta já. Gata, legal. Continue assistindo o Núcleo de Carnaval do Rio. Aí, de volta com a banda aqui do Largo da Segunda-feira. O negócio é o seguinte. Bianca Miranda. Alexandre Caetano no cavaco. Músico da maior qualidade. Nego Martins. Que tem uma voz que... Putz, grilo. Nelson Vasco. E o Pepe Niterói. Pepe Niterói. A câmera não tá vendo. Entendeu? A gente vai fazer o seguinte. Vai mandar um somzinho aqui, esperto. No segundo, vai rolar da Princesa Andressa. Da Musa Fernanda. E daqui está aqui, Vivi. É melhor falar Vivi, sabia? Aí, ó. É contigo mesmo. Vai, manda o pau. Vai, manda o nosso caminhos. Vai no ar da Segunda-feira. Para toda a rapaziada. Nossa diretoria. Tia Elza. Lua Edna. Lua Dona Glória. Lua Peque. Nossas Musas. Nossas Princesas. Nossos Tate. Corridos de beleza. Encanta o Nelson da Capitinga. Tô chamando. Tira essa camisa vermelha. Alô, presidente. Vem não. Vamo lá. Ajuda aí, Pinha. É em Belém do Pará, um dia de alegria e muita fé Comendo a coiseta, o Maria Martial, o seio de Nazaré Comendo a coiseta, o Maria Martial, o seio de Nazaré Oh, que maravilha, que maravilha A coiseta, o Maria Martial, o seio de Nazaré Comendo a coiseta, o Maria Martial, o seio de Nazaré O Maria Martial, o dia de alegria e muita fé Comendo a coiseta, o Maria Martial, o lino livre Varia, que maravilha, que maravilha Sesanta, o Maria Martial, o Zacarina Coral no valor de Jesus, moito se calou Entorno, entorno nacria minha Adoretias do seu perro e de todas as penhoras do ar Deixo o seu do grave e vou apresentar Deixo que nos ouro, que formou a manhã Deixo a mulher naía de rabo Deixo o meu espaço mais Maravilha, beijinho, beijinho, beijinho. Maravilha, beijinho. Maravilha, beijinho. E aí fora E aí fora E aí fora E aí E aí E aí E aí Música Titititit é esse que vem da sua boca Na idade amada, será na sua vida Titititit é esse que vem da sua boca Será na sua vida, será na sua vida Olha no céu a esperança O seu perfume pelo amor Olê, olê, olê Criada, criada, criada Até o dia amanhecer 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 E aí 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 E aí